E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World H64D, H64D, fazendo mais um vídeo aqui no DCS pessoal. O título deve ser alguma coisa como canhão M230AWS 30mm a 3.000 metros ou vamos usar ele a 3km de distância. Esse canhão que o H64 tem pessoal, parece que ele tem algumas peculiaridades. Primeiro ele não é um canhão de precisão, ele é um canhão de supressão de área, ou seja, você atira em uma determinada área e a munição esparra por toda aquela área tentando acertar o alvo. Basicamente é isso, porque ele é um canhão simples. Foi assim que ele nasceu aqui. Por padrão, se você estiver na posição de piloto, você pode configurar ele para usar ele em torno de 1.500 metros. Se você estiver na posição de atirador, que é a posição que nós vamos testar ele aqui, testar não, vamos usar ele aqui, em torno de 3 a 4.000 metros. Eu achei informação na internet que esse canhão era para ter uma distância efetiva de uso de 4.000 metros. Eu achei difícil, mas eu fiz um pré-teste aqui e não deu não. Eu vou tentar trabalhar com 3.000 metros de distância, ou 3 quilômetros. É uma distancinha considerável. Eu vou carregar uma missão que eu já deixei lá pré-pronta aqui para andar mais rápido. Bora lá, let's fly! Vamos voar! A missão já vai começar no ar, como vocês podem ver aí, pessoal. Eu vou só apontar para a direção do alvo ali e vou pular lá para a posição da frente, posição do atirador. Espera aí. Só enquanto ele chega ali, é só mudar um negócio aqui. Vamos virar para a nossa esquerda aqui. Beleza! Nosso waypoint, waypoint 2. Vamos passar para o waypoint 2. DCS World, H64D. Vamos usar o canhão aqui numa distância de 3.000 metros, pessoal. Vamos ver se a gente consegue. Vou pular lá para frente. CTRL V. Beleza! Em cima da área do alvo ali não vai ter um waypoint não. Vou mostrar um negócio aqui que eu queria fazer. Parece que teve outra atualização aqui. Espera aí. Só ele chegar naquele waypoint ali na frente, que é a posição que eu determinei para a gente trabalhar com o vídeo. Espera aí. Só mudar um negócio aqui. Vai, parceiro. Vira! Beleza! Vamos trabalhar agora com o canhão, pessoal. M238 AWS 30 milímetros. Vamos ver se a gente consegue usar ele a 3 quilômetros de distância. Espera aí. Só dá uma parada aqui. Beleza! Parou, parou. Parou por quê? Parou por quê? Beleza! Só ligar alguns negocinhos aqui. Master Armor. Selecionar o canhão. Só tirar esse sensor da cara aqui. Aqui, ó, no Armin, que já está a 3 mil metros, eu vou colocar em automático. Eu vou trabalhar dentro da área de 3 mil metros. E aqui vamos deixar normal. Essa é a configuração que vamos usar aqui. Ah, é. Deixa eu girar um pouquinho para a esquerda aqui. Espera aí. O nosso alvo está bem ali. O nosso alvo está bem nessa área clara ali. Por isso que eu não deixei nenhum waypoint lá. Eu quero mostrar um negócio aqui. Parece que... Opa! Vai cabeça. Vai que você consegue. Parece que houve uma atualização aqui. Espera aí. É... Vamos em... Map... Name... É... Elevação não... Chat... Satélite. Beleza! Deixa eu dar um zoom aqui. O salvo está bem nesse quadradinho aqui. Por isso que não tem endpoint ali. Espera aí. Beleza. Vamos trabalhar com essa distância aqui, ó. O salvo está bem nessa área aqui, ó. Nesse quadrado... Nesse retângulo aqui, ó. Vamos colocar o sensor lá. Vamos colocar o TAD aqui. Deixa eu procurar a mão aqui. É... TAD habilitado. Olha lá, ó. Opa! Aqui, ó. Aí eu posso movimentar ele. Deixa eu ver se eu acho os alvos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou trocar para TV. Porque está durante o dia aqui, né? Vamos... Eu quero travar o alvo ali. Observe que não tem endpoint, né? Então, se o sensor sair dali agora, eu vou ter que procurar os alvos de novo. Opa! Estou fora. É aqui, ó. É aqui? Não. É aqui. Deve ser aqui. É, deixa eu distanciar aqui, pessoal. Se não, nem um nem outro, né? A princípio... Ah, já vi, já vi, já vi. Os alvos estão ali. Deixa eu dar um zoom para você. Ah, é um ali, ó. Vou dar um zoom aqui. Vai. Vai que você consegue. Beleza. Deixa eu mostrar um negócio. Parece que eu vou atualizar. Deixa eu colocar o sensor lá em cima e travar no alvo. Vou travar nele. Está travado. Estou configurando, estou habilitando o laser. E acabei de ligar o laser. Olha lá. Está 2.9. 2.9 de distância. Observe que não tem nada marcado aqui na tela, né? Vamos colocar em... Combate. Vou mostrar um negócio. Deixa eu mostrar um comando. Espera aí. Esse comando que vocês estão vendo aqui na tela Se o laser estiver habilitado Simbolic select smith up Ele vai marcar um ícone lá na área de navegação No caso ali na tela de combate E aquele ali vai ficar marcado até a missão encerrar Copiou? Deu para entender? Então o laser tem de estar habilitado E o seu 10 comando aqui vai gerar um ícone lá Olha lá, não tem nada, né? Vou dar o comando Então o laser tem de estar selecionado e habilitado Olha lá, ó Copiou? Olha lá, criou um T1 Agora fica ali Deixa eu zerar isso aqui E tirar o sensor de lá de cima Olha lá, ó Esse aqui é o slave Olha lá o sensor lá Criou um T1 Olha lá, ó Olha lá, ó Se você vier... Deixa eu ver aqui Grid, não Deixa eu ver aqui Snow Shadow Não Coordenadas T1 T1 Gerou esse aqui Se você der o slave Vai voltar lá para cima Você quer ver? Slave Olha lá, ó Em cima do área que eu marquei Que é aquele ali, ó Você vier aqui em combate Olha lá Combate Copiou, pessoal? Isso aqui é só uma atualização que houve aqui Beleza Só girar um pouquinho para a esquerda aqui Que eu acho que é onde eu deveria estar Pera aí Beleza Agora vamos usar o canhão Que é a objetiva do vídeo, né? Estamos a... Pera aí Deixa eu dar um zoom aqui Vamos travar ali Travei Selecionei o laser Laser habilitado Ele está dando 2.9 Ou seja, 3.000 metros Vamos dar uma rajada de 20 Não, vamos Vamos dar uma rajada de 10 Isso aqui é as rajadas que o canhão pode ser usada 10 20 50 100 Ou seja, você seleciona isso aqui Aperta o seu Airpon Release E segura até a munição acabar Essas 10 que você selecionou Isso aqui é uma coisa maneira, filho Ah é Tem outro comando que eu tenho de mostrar Pera aí, pessoal Tá difícil hoje aqui Esse comando aqui, ó É ele que libera o armamento Basicamente é ele que libera o armamento Só que não tem nada aqui nos sensores que indica isso Bora lá Liberei Vou dar uma rajada de 10 Lá vai Vamos ver se a munição chega lá Tá dando 2.9 agora, filho A ideia é chegar a 3 quilômetros Beleza, olha lá 3 quilômetros 3 quilômetros pegamos o alvo Mas isso tem muita coisa A ver também com a elevação do terreno Viu, pessoal Só desligar o laser aqui Enquanto isso, os caras estão se movimentando lá Até melhor Porque ele sai do lugar E... Ah lá, onde pro outro foi Então ali tem mais um Deixa eu ver se tem mais Opa Tem um escondido ali Pera aí Deixa eu pegar aquele que tá escondido ali Beleza É porque tá ventando, pessoal Tá vendo lá a fumaça inclinada? Tá ventando Vamos dar uma rajada de 10 Vamos ver se a gente consegue pegar 2.9 Se não der A gente dá uma subidinha Ou então chega um pouquinho pra frente Ele tá deslocando, ó É por causa do vento Peguei? Peguei, filho Pegou 3 quilômetros, filho Que bom, filho Vamos ver se a gente pega os outros Então peguei dois Deve ter mais Aí a gente tem um escondido aqui Vamos ver se a gente pega aquele outro Atrás da árvore ali 2.8 Isso aqui vai ser mais fácil ainda 3 quilômetros de distância, pessoal Ah lá, escondidinho atrás das árvores Não tem problema não A gente pega assim mesmo Pegou? Pegou também, filho Olha lá, 3 fumaça Destravada O outro vai ser mais moleza ainda Cadê ele? Ué? Pera aí, pessoal Eu lembro que tinha mais um Ah, tá escondido Pera aí, deixa eu deslocar um pouquinho aqui pra esquerda, pessoal Deixa ele travado ali Tá travado lá no solo Mais pra esquerda Só tem uma posição melhor de tiro ali, pessoal Um dos alvos Tá escondido atrás da fumaça Só deslocar aqui Pera aí Deu pra pegar aí, pessoal? A ideia é testar ele numa distância máxima 3 quilômetros Todo mundo sabe que pra derrubar um helicóptero Precisa muita coisa não Então não bobeia não, filho Se tiver dentro da linha de tiro Atira Não tem instante de ficar pertinho do cara não Olha lá, ó Alvo limpinho, ó É, cabreta Tem jeito não Não adianta você se esconder, não Pera aí, deixa eu virar pra lá Ó, virar, filho Você ia ter medo, não Ó, virar Mais um pouquinho pra gente ficar bonito na fita A fumaça lá, ó Olha o tanto que tá ventando O piloto O piloto ali que se vira, filho Deixa eu só subir um pouco aqui Pra ficar mais Agora sim Pegar o caboclo de cima pra baixo Um dos outros É até bom Porque já que eu desloquei do lugar ali Pode ser que a munição já não gera o mesmo efeito, né Vamos travar aqui Laser acionado Laser travado 2.5 2.5 Já que tá sobrou a munição Pera aí Vamos tirar com 10 também Vamos ver Vou disparar mais 10 cartuchos Vamos ver se a gente pega Pegou, beleza Missão cumprida Missão cumprida, pessoal Deu pra pegar aí, pessoal? Deixa eu olhar lá Deixa eu olhar lá Aí, ó É, 4 alvos E esse aqui já já vai virar Ferro velho torcido Como diz o outro Aqui, é só você, ó Tá escutando o helicóptero lá? Eu tô Não sei se vocês vão estar Então a ideia é o seguinte Esse tipo de missão Durante a noite, né? Durante o dia Você fica ali no No horizonte Qualquer um te vê É, veram? Como esse aqui é um caminhãozinho Aparentemente não tem Nenhuma proteção Mas tá aqui de boa Mas vai que Vai que Tem um Um peão Com um armamento No ombro lá Doido pra pegar um mané Igual nós Deixa eu desligar o Tade aqui Tade desligado Voltar pra navegação Aí, ó Como eu falei Ele vai ficar Aqui no sensor Eu acredito que isso Que vai ficar Até a missão terminar Copiou, pessoal? Então fizemos O uso do canhão M230 AWS 30mm A 3km De distância do alvo Ou 3.000 metros, né? A ideia é você Não ficar exposto Eles tem que ficar Atirando pertinho Só porque os caras É caminhãozinho Que ali é moleza, né? Caminhãozinho Esse canhão aqui Você não vai atirar No tanque, né? Né, pessoal? Aí também Pedi demais, né? Eu vou fazer um vídeo Do Hellfire Pra ver se ele Mexeu alguma coisa Deixa eu ver Como é que eu vou fazer A missão Vou precisar De um JTAC É Próximo vídeo Vai ser Que eu colocar Do Apache Vai ser Com o JTAC, pessoal E como vocês podem ver Olha o vento É, filho Tá ventando, filho DCS World Opa Fazendo uso do canhão A 3 mil metros Ou seja 3 quilômetros De distância Com efetivamente Atingimos o alvo Com satisfação Mas no caso aqui Qualquer coisa Você chega um pouquinho Mais pra frente Ou sobe um pouco, né? Mas subir um pouco Durante o dia Neguinho te vê no horizonte Mete bala no cê Vai lá, saudade Corre Faz 3 mil metros Em 15 minutos Corre lá E atira no cara Sacanagem, né, filho? Gostou do vídeo, pessoal? Faz um comentário aí Dá um joinha Se possível Assina o canal Sabe como é que é O YouTube aqui, né? Eles acham que a gente É empregado deles Eu que tenho De colocar o vídeo No sistema E ainda tenho De divulgar Pra eles Lançar o vídeo Pra vocês Os caras é foda, filho Os caras não ajudam Nem um pouco Valeu, pessoal Obrigado Fui